Pessoal, o Elon Musk esteve aqui no Brasil, fez um fuzuê danado sobre a questão de antenas Starlink na Amazônia e coisa e tal. Vamos aproveitar essa confusão para mostrar um produto que está no forno para sair do Elon Musk. Ainda não saiu, ninguém sabe se vai sair de verdade, se vai ser assim. Vamos entender o que é o telefone Tesla Pi. Essa notícia foi sugerida por rei dos piratas e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Elon Musk tem muitas ideias, nem todas saem do papel. Aquela Boring Company, ele tinha um monte de ideias e coisa e tal. E a Boring Company não está indo muito para frente. Curioso, uma empresa que surgiu para cavar túneis de alta velocidade. Os primeiros produtos dela eram lança-chamas. E ela estava produzindo também tijolos de material compacto. Ou seja, enfim, mas de qualquer forma é interessante que algumas coisas surgiram nessa história. A própria Starlink surgiu dentro da SpaceX. A SpaceX, vocês sabem, é a iniciativa do Musk para botar satélites de foguetes e coisa e tal. E o objetivo final é colonizar Marte. Um objetivo bastante audacioso, no mínimo. As pessoas não sabem nem se existe a possibilidade de um ser humano viver em Marte. Se tem água suficiente para um ser humano viver lá. Mas, enfim, esse é o objetivo deles. Então, tem feito uma série de avanços tecnológicos correndo atrás desse objetivo. E, justamente, a SpaceX viu, em determinado momento, a necessidade de uma rede de comunicação ampla que atendesse no espaço, inclusive. E daí que surgiu a Starlink, a ideia da Starlink, que acabou se tornando um mercado próprio, acabou se tornando uma empresa própria. E dentro disso daí também, lá na Tesla, surgiu o Tesla P-Fone. O que é esse Tesla P-Fone? É um telefone celular da Tesla. Diz que é muito bom. Agora, aí que está, as características que eles falam dele são tão boas que você fica falando assim, não, não é possível, né? Ninguém nunca viu esse telefone, não apareceu ainda. Vamos ver, está sempre eternamente para ser lançado. Vai ser lançado daqui a pouco, né? Enfim, o telefone é esse daqui, é bonitinho, né? Bem acabado e coisa e tal, mas isso daqui não quer dizer nada. Um telefone, você quer uma boa internet, você quer uma interface ágil e coisa e tal, né? E daí, qual que é a vantagem desse modelo do Tesla P-Fone? Nesse celular aqui. Em princípio, segundo ele, ele vai comunicar diretamente com a Starlink. Então, você vai ter internet direto da Starlink lá no espaço. Aí, eu não sei como é que isso vai funcionar, porque vocês sabem, eu comprei uma Starlink, eu botei aqui na minha casa e o problema é, na minha varanda, mesmo sendo uma varanda aberta, num andar alto e coisa e tal, ela pega muita interrupção. Bom, tudo bem que eles falam realmente que ela tem que ficar em um lugar totalmente aberto, sem obstáculos, apontado para o céu direto, né? Então, eu estou errado, eu sei disso. Mas, para pra pensar. Se você vai ter um celular que precisa comunicar com um satélite, esse celular também vai ter que ter uma linha visada lá com o topo. Como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Pois bem, eu não sei, né? Mas, segundo eles, essa daqui é a promessa, que o celular da Tesla falaria direto com a Starlink e assim você teria internet em qualquer lugar do mundo com o seu celular. É uma coisa bacana? É uma coisa bacana. Vai funcionar? Só acredito vendo. Bom, outra coisa que eles falam aqui também é que teria também a conexão com a Neuralink. A Neuralink, para quem não sabe, é uma outra iniciativa do Elon Musk sobre a construção de um implante cerebral. Você implanta um chip no seu cérebro e, a partir desse chip, você conseguiria comunicar diretamente com os vários aparelhos eletrônicos e coisa e tal. Muita gente tem medo disso, mas eu acho que é uma tecnologia que realmente pode ser revolucionária, né? Primeiro, para casos de pessoas com deficiências em que você pode ter um ganho, um patamar de vida, de ganho de vida muito melhor. Pessoas que não conseguem mexer os braços, por exemplo, você pode falar com o computador, pode digitar texto novamente. É algo realmente muito que pode tirar essas pessoas do isolamento, né? Enfim, existe realmente um potencial muito grande para a Neuralink e, inclusive, é o que eu falo para o pessoal. Todo mundo fala assim, ah, não, eu não vou colocar esse negócio na minha cabeça, não. Mas para para pensar. Pessoal, coisas para melhorar o nosso corpo, a gente já faz há muito tempo. O que é um óculos? Um óculos é isso. Se eu não tivesse óculos hoje em dia, meu amigo, eu não enxergo mais nada, eu não consigo ler nada sem óculos mais. Eu tenho vista cansada, nunca tive problema de vista na minha vida toda, mas depois que você fica velho, não tem jeito, né? Sem óculos, eu não enxergo mais nada. E aí, isso não deixa de ser um aparelho externo ajudando o meu cérebro a entender aí, a ler as coisas, né? Então, não deixa de ser a mesma coisa. E repara, o que vai acontecer? Imagina um futuro em que algumas pessoas tenham Neuralink. Aí você vai numa competição de jogo, por exemplo, vai jogar LOL lá com o pessoal. O que vai acontecer? Os jogadores que tiverem o Neuralink vão ganhar de fácil, porque eles têm uma interface muito mais rápida do que a interface do teclado. Essa interface de você digitar as coisas no teclado é bem lenta se você parar para pensar em relação a um estímulo elétrico no seu cérebro indo direto para o computador, né? Então, no final das contas, é muito provável que no momento que essa tecnologia estiver madura, que todo mundo estiver usando, você seja praticamente obrigado a usar isso. Você não vai conseguir fazer mais nada se você não tiver um implante desse no seu cérebro, né? Enfim, e daí esse celular do Tesla também faria isso, né? Eu imagino que nesse momento, não. Nesse momento, o Neuralink não está pronto ainda, então eu imagino que esse celular aqui da Tesla não vai fazer isso. Ele vai ter conexão, talvez, com a Starlink, com o seu Tesla, com certeza. O Tesla vai estar lá, você pode ver a bateria. Isso aí também é fácil de entender, né? De enxergar. Agora, o Neuralink eu imagino que não seja nessa versão ainda, né? Então, aí ele fala mais um monte de coisa aqui sobre a capacidade, a bateria é muito boa. Aí é uma coisa que eu acho que é possível. Por quê? Porque a Tesla, ela trabalha muito com baterias, ela tem desenvolvido baterias com muita capacidade para os carros da Tesla, né? Bateria, vocês sabem, é um dos grandes desafios de qualquer dispositivo móvel, porque a bateria, ela tende a descarregar rápido, tende a aquecer, tende a ter risco de explosão, esse tipo de coisa. Então, os carros da Tesla têm justamente o diferencial de ter uma tecnologia de bateria já bastante avançada. E se eles puderem usar isso para o celular da Tesla, não tenha dúvida, essa será um diferencial importante para isso daí, né? Ah, tem outras coisas aqui, fala sobre capacidade, sobre interface, coisa e tal. Ah, fala aqui, ah, o celular funcionará em Marte. Ah, ok, muito importante isso. Realmente é impressionante a gente ter essa informação de que a gente pode já usar o celular lá em Marte, né? Enfim. Vamos ver, tá? A gente não sabe o que vai ser esse celular, não sabemos quando ele vai sair no mercado, tudo que a gente tem é uma promessa, algumas imagens de como é que seria a caixa... Esse é o Tesla Model P, aí dizendo tudo o que ele faz e coisa e tal, que tem uma interface muito bacana, olha só. Não, bonito ele, né? Mas você vê que é tudo computação gráfica, nem tem, parece que a coisa ainda é verdadeira, né? A coisa real, olha lá. Ah, fone de ouvido da Tesla. Olha aqui. Até aí tá igualzinho ao iPhone, pô. Não tem nem diferença isso pro iPhone. O iPhone também tem esse tipo de coisa. Aliás, qualquer celular, né? Samsung também. Todos eles têm isso, né? A questão é quando vai ter o Neuralink mesmo. O Neuralink vai ser outra coisa. Câmera também, diz que a câmera é muito boa, que a interface é muito boa e coisa e tal. De novo. Por enquanto, o que a gente tem é promessa, né? O iPhone durante muito tempo foi uma promessa. Mas é uma promessa que se mostrou verdadeira. Quando lançaram o iPhone em 2008, se não me engano, 2007, 2008, eu comprei um dos primeiros aqui no Brasil. Mandei Vila de fora porque eu queria ver o iPhone e coisa e tal. Cara, pra cacete naquela época. Putz, Vila. E, realmente, mas realmente foi um negócio que revolucionou. Se eu usava o iPhone, assim, a comparação do iPhone no início com os outros celulares era um negócio água pro vinho, né? Tudo bem que, hoje em dia, os outros celulares avançaram bastante também. Então, você já tem um padrão de interface totalmente diferente. Mas, em comparação com o que você tinha naquela época, putz, foi um game changer mesmo. Será que o Tesla phone vai ser um game changer? Vai ser só mais um celular aí que o Elon Musk tá tentando empurrar pra gente, né? Vamos descobrir daqui a um tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.